Oi, internautas do R7. Hoje nós vamos comentar sobre essa reportagem do turismo. Olha, é impressionante. Tudo com a Rocinha, você encontra turistas. A Rocinha é como se fosse um ponto turístico do Rio de Janeiro. Vem gente do mundo inteiro, dos quatro cantos do Brasil, para conhecer a comunidade. A gente de vez em quando estava gravando uma reportagem ou outra, aparecia um grupo de gringos passando pela gente, tirando foto de tudo que via pela frente. Desperta muita curiosidade. A vista lá de cima, se não é melhor, é igual a vista que a gente tem do pão de açúcar quando a gente sobe lá. Porque realmente é impressionante. É bonito demais. A gente vê praia, a gente vê a lagoa, o Rodrigo de Freitas. É uma coisa... é impressionante. É indescritível. É bonito demais. Aquele visual você não encontra em lugar nenhum do mundo, eu acho, né? Porque ali não tem... vai a turista que vai pra lá ver o visual da Rocinha, entendeu? É um visual, quem que puder ir na Rocinha, pode ir lá ver, que é um negócio espetacular. Vale a pena. É muito interessante acompanhar o passeio deles. E claro, eles querem tirar foto de tudo, né? Tudo que eles encontram, eles querem tirar foto das casas. Gente, é impressionante. E os moradores da Rocinha gostam disso. A gente percebe, nós conversamos com alguns moradores, eles gostam de receber os turistas, de... eles se sentem importantes. Sabe como é que é? Eles sentem felizes de ver que as pessoas do outro lado do mundo vêm pra cá, no Rio de Janeiro, conhecem, claro, o Cristo, o Redentor, o Corcovado, mas também vão à Rocinha. E uma das coisas que mais me impressionou e que ratificou esse conceito que eu passei a ter da Rocinha foram os turistas que vieram simplesmente a passeio pra conhecer, se não a maior, ou uma das maiores comunidades da América Latina, vieram simplesmente pra conhecer, pra ver o contraste de um morro com o restante da cidade e passaram a morar. No começo das gravações, a gente estava, a gente pôde pra almoçar num restaurante. E aí, eu notei que tinha um grupo de turistas na nossa frente. E tinha um rapaz de costa pra gente que estava escrito na cabeça dele, Rocinha. Aí eu avisei o pessoal da equipe, eu avisei o Guilherme, falei com o Guilherme, chamei a atenção praquilo. Aí a gente foi lá, conversou com o Zezinho, a gente viu que ele era uma figuraça, um apaixonado pela Rocinha, que não troca aquilo ali por nada, a gente viu que ele era um ótimo personagem pro nosso VT. Morou anos nos Estados Unidos, hoje é cidadão número um da Rocinha. Tem ela marcada no corpo e marcada no coração. Como profissional e como ser humano, o trabalho ali, a convivência que nós tivemos ali, foi muito enriquecedora. Foram sete dias intensos, de muito trabalho, de muito aprendizado, de derrubar um preconceito que às vezes a gente tem na cabeça em relação à comunidade. Antes de fazer essa série, todas as matérias que eu tinha feito, seja como repórter, seja como produtor, seja como editor, sobre a Rocinha, eram reportagens que falavam sobre violência, sobre tráfico de drogas, sobre crime organizado. A gente pôde conhecer um outro lado, e a gente ficou muito feliz de poder mostrar isso pro Brasil inteiro. Eu espero que vocês tenham gostado da série Uma Cidade Chamada Rocinha. O que eu tenho que dizer pra vocês é que foi um prazer enorme trabalhar nessa série. Nós trabalhamos muito, foi difícil fazer, porque por todas as dificuldades de uma comunidade, dificuldade de locomoção, enfim, vocês puderam acompanhar, e nós tentamos mostrar um pouquinho pra vocês das dificuldades que tivemos, mas foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa, eu falo aqui em nome de toda a equipe. Foi muito bacana, nós aprendemos muito, nós conhecemos pessoas maravilhosas. Eu agradeço muito a Rocinha por ter nos recebido, de braços abertos, realmente. Os moradores foram muito atenciosos conosco, muito carinhosos conosco, e isso foi muito legal. Eu posso dizer que realmente essa série está marcada, realmente, no coração de cada um, porque nós trabalhamos muito, mas também foi um trabalho muito prazeroso pra todo mundo. Nós fizemos com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham curtido, assim como a gente curtiu bastante. É isso aí, gente. Até uma próxima vez. Tchau, tchau.